E se a gente extrapolar pra inteligência artificial, o trabalho do músico tá arriscado, não tá? Cara, a Apple fez uma propaganda, tá todo mundo reclamando aí, pegou todos os instrumentos musicais, botou em cima de uma prensa, imprensou tudo e saiu o iPad embaixo. Eu acho que eles não pensaram em todos os significados, mas pra mim tá óbvio. Assim, eles entenderam que isso é uma tendência, mas isso ficou muito agressivo. Claro. E aí teve um cara que fez um vídeo do YouTube ao contrário. O quê? Pegando, esmagando o iPad e trazendo os instrumentos de volta. Porra, cara. Mas eu acho que vai ter esse movimento também. Um movimento de cada vez você dar mais valor pro artesanal. Tem o Midiane que faz ilustrações maravilhosas, pinturas maravilhosas. Você vai começar a dar muito valor o cara pintando um quadro e falar, ó cara, esse é o meu quadro. Você vai ver a tinta lá e fala, cara, isso não foi inteligência artificial. Não tô falando o que vai ser geral. Muita gente vai perder emprego, claro, na música, como roteirista, como tudo. Mas a gente não sabe onde vai dar isso. Você imaginava que a inteligência artificial ia chegar na parte criativa como tá chegando? Não. Eu não imaginava. E também não imaginava que ela ia evoluir tão rápido assim. É assustador. O que parece que é a inteligência artificial alimentando a inteligência artificial e alimentando e alimentando. Não na nossa velocidade de aprendizagem. Exatamente. Na velocidade dela, que é exponencial. Cara, você vê, a gente tá conversando. Eu me lembro de eu estar num estúdio lá nos anos 90 e o técnico do estúdio fala assim, hoje a tecnologia avança de acordo com a necessidade das pessoas. E aquilo fazia todo o sentido. Quando ele falou, eu falei, porra, que frase bonita. Como assim? A tecnologia avança de acordo com a necessidade das pessoas. Precisamos de tal coisa. E aí é criada a tecnologia pra isso. Hoje em dia tá ao contrário. É. A tecnologia tá aí. Aí você um dia descobre que precisa daquilo que já existe. Entendeu? Ou então você é obrigado a usar aquilo que colocaram ali no teu colo. Se não... De tecnologia, porque senão você tá... Você fica pra trás. É, tá totalmente fora, defasado. Verdade. É assustador, cara. Porque podem pegar a tua voz e colocar você cantando qualquer coisa. Pois é. Eu acho assim, nós, seres humanos, precisamos fazer um bom uso disso. É. Eu acho que é esse o ponto. No final também não adianta botar a culpa na inteligência artificial. Ela é uma ferramenta. Por exemplo, eu acho que pra quem... Eu penso na inteligência artificial da seguinte maneira. Eu sei fazer aquilo na mão. Tá. Mas a inteligência artificial vai me ajudar a fazer aquilo replicar mais rápido, por exemplo. Dá um exemplo, você tem que fazer alguma coisa. É. Por exemplo, eu preciso terminar um roteiro. A gente fala muito de roteiro porque teve essa história de Hollywood e tal. Sim, aquela greve dos roteiristas e tal. Então, uma coisa é... Eu nunca fiz um roteiro na minha vida e eu tenho... E eu pego a inteligência artificial e peço pra ela, me dá dez roteiros. Eu não tenho nenhuma noção do que é bom e o que não é bom. Eu pedi pra ela fazer o roteiro e, como eu não sei, eu tô satisfeito com aquilo. Entendeu? E isso tá acontecendo na pintura, na música. A pessoa pede um mid-journey da vida, ele faz lá e você fala, nossa, que arte linda. Parece que um artista fez mesmo. Aí você pega aquilo, um artista olha pra aquilo e fala, isso aqui é artificial. E tá uma merda. É, tipo, não. Mas pro cara tá bom. Então, assim, eu penso assim, se eu sou um roteirista e sei fazer bons roteiros, assim, eu preciso entregar dez roteiros bons. Aí eu, que sei fazer roteiro bem, faço um, peço pra inteligência artificial. Pega esse roteiro aqui e me dê dez roteiros nessa linha com um vocabulário um pouco mais técnico em apenas trinta linhas. Eu estou dando o comando. Aí ele vai me entregar dez roteiros daquele jeito e eu vou olhar e vou falar, esse tá bom, esse tá bom, esse não tá. Isso aqui tá muito ruim. Tem que fazer de novo. Esse tá bom, esse tá bom. Porque eu sei fazer. Então, eu penso na inteligência artificial ajudando você a fazer aquilo que você já sabe fazer mais rápido. O que eu tô vendo é a galera que não sabe fazer nada, não sabe desenhar, não sabe fazer música, não sabe fazer nada, usando assim, como qualquer coisa, né? Trocando de inteligência artificial o tempo todo. Ah, qual que é a bola da vez? Qual que é a bola da vez? Qual que tá usando agora pra isso? Pra desenho? Usando pra roteiro? Usando pra fazer vídeo do YouTube? É, e se a inteligência artificial tá conseguindo prever alguma coisa sua, tá na hora de você rever os teus conceitos, que tá muito previsível. Tipo, escreva um roteiro como eu escreveria. E ela faz um e você fala, cara, eu escreveria isso. Então, você tá muito ruim, né? Porque é a mesma coisa numa banda. Se a banda, ela faz três discos, e aí você pede pra inteligência artificial, como seria o meu próximo disco? E ela acerta, faz uma coisa boa, você fala, cara, eu tô me repetindo muito. Porque ela é capaz de prever. Eu já contei isso daqui no programa algumas vezes, mas o cara, o idealizador do Black Mirror fez isso. Ele tava há muito tempo, ele não tava mais com o saco de fazer Black Mirror, tava sem ideias e tal, e colocou lá. Ela escreveu um roteiro de Black Mirror como, e aí o nome dele. E a máquina cuspiu um roteiro, ele leu e falou, cara, tá bom esse roteiro. Poderia ser um episódio de Black Mirror. Aí ele pensou, não, 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 não tá bom não, cara. Eu tô me repetindo tanto que a máquina é capaz de fazer um roteiro parecendo o Black Mirror. Aí na última temporada, ele falou, cara, eu vou fazer o que a máquina nenhuma vai prever, vou mudar totalmente. E fez uma coisa que não parecia Black Mirror. E fez muito diferente mesmo. É. E ficou meio filme de terror, né? Total. Mas é o que a máquina não consegue prever. É a parte humana que fala, pegar um disco dos Beatles e o outro ser totalmente diferente, ela não conseguiria prever aquela mudança. Ela iria fazer uma sequência daquela, do que eles estavam fazendo. Agora, eu vi também na inteligência artificial, ela cometendo erros, né? Claro. E você quer ver uma coisa? Se você pegar uma área que você conhece e pedir pra ela fazer, você vai perceber que ela não sabe muito do que ela tá fazendo. Ela não faz ideia do que ela tá fazendo. E precisa da gente corrigir ela. Eu fui fazer isso com coisas do YouTube. É? Tipo, coisas que todo mundo pergunta. Como monetizar um canal? Tá. Pra onde ir? O que fazer? Que tipo de vídeo fazer? E várias vezes eu peguei e falei, cara... Ela inventa, né? E eu escrevi pra ela, falei, isso aqui tá errado. Aí ela vinha, é, desculpe, você tem razão, não sei o quê. Eu não tenho acesso a esse banco de dados, sabe, uma coisa assim. Porque são coisas... Em vez de falar que não sabe, ela descorte uma resposta. A gente volta pro começo que eu falei. Se você nunca fez isso, eu tô há muito tempo no YouTube, eu conheço um monte de coisa que eu já faço automaticamente. Eu gostaria de fazer o que eu já faço automaticamente mais rápido. Aí sim ela me ajuda, entendeu? Edição, por exemplo. Você perde muito tempo editando. Pois é. Você tem uma pré-edição já da inteligência. Hoje eu edito meus vídeos em 15 minutos, cara. Com ajuda de alguma coisa? Com ajuda de vários programas. Ah, é? E com algumas teclas de atalho, que não é a inteligência artificial. São teclas de atalho do editor, presets. Sim. E uma ferramenta pra cortar os respiros. Já tem uma que faz isso automaticamente? Que dá um trabalho fazer isso, hein? Já. Então tem... Inclusive o novo Adobe Premiere faz isso dentro dele mesmo. Porra! Eu não faço por ele, não. É porque eu faço mais de uma tela. Eu faço tipo... O meu vídeo tem duas janelas. Então eu não faço por ali. Porque ele não consegue encaixar certinho e sincronizar. Mas hoje eu tenho uma linha de trabalho que é assim. Eu gravo um vídeo do meu canal principal, o Márcio Guerra Canto. Eu gravo em 15 minutos. No relógio eu boto o despertador. 15 minutos. Deu o despertador, tá na hora de eu terminar. Tá. Porque é o tempo que eu tenho pra fazer. Se eu começar a enrolar, né? Começar a viajar muito. Eu fico ali 40. Eu já fiquei 40, uma hora gravando um vídeo. E não vai sair melhor. Vai sair mais... Porque, cara, falar de música é muito bom pra mim. É. Entendeu? É muito fácil. Então eu vou falando um assunto que eu gosto muito e eu vou me empolgando. E acaba que sai quase um curso. Entendeu? Um infoproduto do vídeo. Então hoje eu gravo com relógio. Eu boto 15 minutos pra gravar. Aí acabou ali. Eu pego o material bruto. Eu vou editar. Aí eu começo a editar. 15, 20 minutos. Tá pronto. Aí subo pro YouTube. Que sou eu que faço tudo, né? Subo pro YouTube e faço. Então assim, o que eu fiz? Eu pensei. Eu tenho que automatizar tudo que eu puder. O que é pra eu fazer na mão, vai ficar na mão. Que eu tenho que sentar, assistir e cortar e tirar fora aquilo que não interessa. Que é muito difícil, né? É. Você cortar. Às vezes você põe essa piada e ficou legal. Tá, mas o vídeo já tá pronto. Não precisa da piada. Tira a piada, né? Por isso que normalmente é bom outra pessoa editar e não você, né? Exato. Mas eu corto muito, cara. É? Eu corto muito. Eu trabalho hoje assim. Pra poder agilizar, eu trabalho com automação. Com esse tipo de automação. Eu trabalho com relógio. Pra me dizer a hora que eu tenho que terminar. E eu trabalho também com a linha do tempo. Como assim? Eu tenho no meu editor uma linha do tempo de oito minutos. Quando o vídeo começa a chegar a oito minutos, eu já sei que tá chegando na hora de acabar. Se tiver mais dez minutos de vídeo depois, eu já pego o final do vídeo, onde eu tô me despedindo. Ah, e puxa, calma. E já fico ali perto do final. Vejo se tem mais alguma coisa interessante da pessoa cantando, né? Porque são vídeos que eu falo das pessoas cantando e mostro as pessoas cantando, né? É um vídeo de reação tutorial. É um vídeo de reação aula de canto, né? Então, quando chega ali no final, eu vejo que já tá demais. Eu já vou, já olho pro relógio, olho pra minha linha do tempo e já começo a cortar, boto o final ali e acabou. Às vezes, eu já acabei o vídeo que eu achava tão legal a pessoa cantando e ainda tinha mais material dela cantando, que simplesmente ela acabou de cantar e eu falei, agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse vídeo, de tudo que eu falei, deixa aí embaixo o seu comentário. Acabou o vídeo. Nossa. Eu nem falo tchau, nada. Entendi. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui até o próximo vídeo, faço um abraço, fui. Não, eu sempre termino assim. Tem vídeo que eu não faço isso, cara. Porque aí eu dou prioridade à pessoa cantando e como foi legal aquele pedaço que ela fez. Entendi. Então, chega ali mais ou menos oito, nove minutos, eu tenho que escolher. Ou eu vou botar eu falando uma coisa que eu falo sempre, ou eu vou botar uma coisa legal inédita do vídeo. Então, eu prefiro colocar uma coisa inédita do que colocar a minha despedida que eu faço em todo vídeo. Entendeu? E como você faz com... E como você faz com... Obrigado.